Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje, finalmente, estamos aqui para assistirmos ao último filme da franquia de filmes, Kingdom Hearts. Sim, eu vou chamar de franquia de filmes porque esse aqui já é o terceiro, é uma trilogia doida aqui, tá ligado? E se vocês já achavam que a franquia estava confusa, eu tentando explicar isso aqui para vocês, do que se trata esse filme exatamente, vai ficar mais confuso ainda. Mas eu prometo que eu vou tentar, eu vou até tirar o óculos, porque isso aqui vai ser necessário. Galera, o que acontece? A gente está prestes a assistir aqui o Kingdom Hearts X Back Cover, que seria a pronúncia aqui, tá ligado? Só que a gente chama de X para não ter confusão, tipo X-Blade, Keyblade, enfim. Do que se trata esse filme aqui, galera? Esse filme, ele não tem nenhuma conexão exatamente direta, assim, com os acontecimentos da franquia principal, apesar de ter muitas ligações e muitas coisas importantes que vão acabar se interligando, especialmente no Kingdom Hearts 3. E o que acontece? Agora vai ser a parte merda que eu vou tentar explicar para vocês. Inclusive eu estou tendo que ler isso aqui porque vai ser difícil. Bom, há um tempo atrás, a Square Enix lançou um jogo chamado Kingdom Hearts X, que é o Kingdom Hearts Key, que foi um jogo para browsers, navegadores, basicamente. Depois de um tempo eles relançaram esse jogo como um remake para celular, chamado de Kingdom Hearts Unchained Key, que era um remake e uma sequência ao mesmo tempo, tá ligado? Então basicamente você apaga o Kingdom Hearts X da memória. Depois de um tempo, em abril de 2017 especificamente, lançaram Kingdom Hearts Onion X, que é o Onion Cross no caso. E esse jogo, essa franquia de jogos, na verdade, que eu já vou chamar assim, porque porra, velho, será que é tanto jogo assim, velho? Ele reconta alguns acontecimentos da época da Guerra das Keyblades, há mais de 100 anos antes, do primeiro game da franquia principal. Então por isso que eu falo, não tem tanta importância assim para a franquia principal, por enquanto, mas parece que no Kingdom Hearts 3 veremos algumas ligações bem interessantes. Então, estamos aqui para assistirmos, porque eles basicamente lançaram um filme, que é o que a gente vai ver agora, de mais ou menos uma hora. Então não, não vai ser um filme de três horas como os outros eram. Esse aqui é bem mais curto, bem mais direto ao ponto, que resume os acontecimentos mais importantes, eu imagino, que para a franquia e para o próximo jogo que vai lançar. Então, por isso que estamos aqui, e eu espero que a gente consiga entender, porque é uma história meio confusa, mas talvez não tão confusa assim quanto o Dream Drop Distance, que no caso é o jogo mais confuso, mais bizarro de toda a franquia. Dito isso, vamos começar aqui essa delícia. Novamente, todos os filmes que eu assisti, eu tive que agradecer ao Lontra Jogos, porque foi ele que fez a tradução do bagulho. E eu imagino que os créditos e o canal dele vão aparecer aqui no vídeo também, porque eu estou assistindo a tradução dele, para a gente poder ter algo mais, digamos assim, dinâmico, para não precisar ficar traduzindo tudo e tudo mais. E é até melhor para eu poder entender a história. Então, Lontra Jogos, pela última vez, muito obrigado mais uma vez, os links estão aqui na descrição para o canal dele, tá bom? Espero que vocês curtam, vão lá dar o devido apoio a ele, e é isso aí, meus queridos. Vamos começar então essa delícia. Como se trata de um filme mais curto, isso aqui é um vídeo só, tá? Então eu acabei pegando um vídeo dele só. Porque, nos outros casos, eram dois vídeos de uma hora e meia. Esse aqui é só uma hora, então vai ser rapidinho. Sem mais delongas, vamos começar e vamos ver do que se trata aqui no Hearts X Back Cover. Vamos lá. Eu vou ver se também vai ser melhor para eu entender. Bom, isso que está passando agora na tela são várias cenas do jogo de mobile, do jogo de celular mesmo, do Union Cross, se não estou enganado. E vão ter várias coisas aí, vários resumos resumidos aí da história. Vão ter algumas cenas passando também, para vocês verem como que é o jogo de celular mesmo. Eu, pessoalmente, nunca joguei, mas eu ainda tenho curiosidade, talvez algum dia eu pare para jogar, se os servidores ainda estiverem abertos. Mas a história é bem interessante, porque vocês lembram lá da guerra das Keyblades, do Birth by Sleep, que várias crianças morreram e as Keyblades delas ficavam no campo graças à guerra? Isso aí reconta como que aconteceu a guerra, o que que estava pegando por trás dos panos. Vai explicar um pouco sobre os Foretellers, que são as pessoas que meio que ajudavam o futuro a acontecer. Enfim, é uma parada meio doida, tá ligado? Mas a gente vai ver, ó. E esse tema aí que está tocando agora, cara, é muito bonito, véi. É o tema do celular, véi. Ó, tem o Kondo da Alice aí, tem alguns mundos familiares, outros não tão familiares assim, tá ligado? Ó, o Coliseu aí de Olimpos. Eu não sei exatamente como que se passa isso, porque... Pô, os acontecimentos dos outros jogos estão acontecendo aí. E isso se trata de algo que aconteceu 100 anos antes do primeiro jogo. Saca? Então é meio confuso. Mas eu precisaria estar jogando o jogo pra entender mesmo, tá ligado? Porque, como eu já disse, esse filme vai abordar somente os pontos principais assim, que provavelmente serão essenciais aí pro Kingdom Hearts 3. E detalhe, vocês vão reparar uma melhora absurda de qualidade. Isso é porque eles fizeram este filme com a mesma engine que eles estão fazendo o Kingdom Hearts 3 e o Kingdom Hearts 0.2, tá? Então, essa melhora de qualidade absurda que vocês vão ver na imagem é devido a esse fato aí, tá? Então vocês vão ver que o bagulho vai estar bonito. Vai estar muito bonito. Ó a guerra das Keyblades aí, ó. Olha lá, ó. O bagulho pegou fogo, velho. Era tudo criança. Era tudo criança, ó. Esse aí seria o protagonista principal, ó. Ele meio que morre desse rádio, meio pesado. Desculpa pela spoiler, mas não é exatamente isso, enfim. Tá lá. Créditos, legendas por Lontra Jogos e V-Cypher, novamente. O V-Cypher sempre tá junto, sempre esqueci o nome do canal dele. Mas tá aí, galera. Vamos começar. Vou deixar a minha Keyblade de lado. Se eu precisar matar algum Heartless, pelo menos tá fácil aqui, né? Olha a melhora absurda na qualidade, velho. Olha isso. Eles não são da Organização 13, tá? Eles nem existem ainda. Espera. Não me diga que eu não conto. Não. Essa Keyblade é picuda. Vocês lembram dessa Keyblade aí? É, eu vou pegar. Keyblade que o Zerranort usou? Lembram? Em um jeito mais divertido e mechifoso, ele deu à sua aprentice, Luxu, um papel muito importante. O que parecia como uma tarefa simples, foi o elemento que conectaria todos os eventos para vir. Esse aí é o mundo novo, tá, gente? Esse aí é o mestre dos mestres, galera. Como eu já disse aí, o jogo, ele tem um olho que observa tudo o que vai acontecer no futuro. E aí, com isso, vai ter um livro de profecias aí que ele vai dar para os seus aprendizes. Vocês vão entender. Casa de Ira. Vamos ver que Keyes era a casa. Você viu o livro? Sim. Mas eu ainda estou analisando. E aí, não sei o que você quer dizer, né? Eu só prefiro ser ferozado. Mestre, o que ele diz na última passagem é verdade? Oh, sim, é isso. Fale, né? Sim. Por favor, se um dia eu de repente despearei, eu estou contando por você para manter os outros calmos, ok? Huh? Despearei? Vámonos? Dim? Fade? Eu não sei como explicar. É apenas uma conversa hipotética. O mestre dos mestres da mãozueira. O que? Este mundo é cheio de luz. É um mundo comprido de muitos mundos pequenos. Todos conectados, estrelando tão longe como o olho pode ver. Uma grande luz protege nos todos por toda esta vasta terra. Todos os mundos compartilham uma luz. Uma fator. Eu entendo que você está falando sobre o reino de 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 reino. Não dá para atacar o reino de reino de reino de reino de reino. Não tem como mudar o que vai acontecer, o que está predestinado não pode ser mudado. Sim, tudo bem, boa sorte. O que está pegando a máscara da snake, foi dado o seu papel para assistir os outros com um olho bonitinho. O que está pegando a máscara da bear, foi dado o seu papel para apoiar o seu novo líder, Ira. O prudente Ava, que está pegando a máscara da fox, foi dado o seu papel para preparar excepcionales prejuízos para o mundo depois. Cada um tem um papel diferente. Lushu, o primeiro dos aprentices a ser dado o seu papel, assistiu seus companheiros de fora, como eles aprenderam o que era que eles estavam dispostos de fazer. Um dos maiores mistérios atuais do Kingdom Hearts é o que tem nessa caixa que ele está levando. É. O mestre pegou e sumiu, como ele disse que ia fazer, né? Agora só dependem dos foretellers, que são esses mestres aí que mostram cada um com uma máscara, tá ligado? Isso aí reconta que os protagonistas do jogo de celular estão passando por isso, eles são os guris que apareceram aí, tá ligado? Eles cada um criaram uma união. Isto vai cumprir seus desejos. É. Assim como a gente. Por derrotar o Heartless, os monstros da escuridão, eles se juntariam de luz. Basicamente é isso. Kingdom Hearts Back Cover. Começou de vez, velho? O que foi isso então, velho? Foi um brico, mano? Foi uma abertura? Estendida? Tch. Enfim, brincadeiras à parte, vamos ver o que vai pegar aí. Tch. Já joga essa bomba na mesa, sem compromisso. Você é certeza? Que proof você tem? Olha lá. Eu encontrei isso, se escutando. É isso... uma Charity Dark? É isso... um sonho? É, vai ser explicado o que é esse bichinho então. Presta atenção aí. São bichinhos muito fofos. Muito fofos. Master, você fez isso? É tão lindo! Bem, as coisas vão ficar bem ativos aqui em breve. Mas essa espéria de Chirithy vai fazer suas vidas muito mais fácil. Espero. Espéria? Você poderia dizer que eles são como... catos ou cachos. E eles vão ser seus amados. Todos os filhos vão ter um desses pequenos meninos no seu lado. Eles estão aqui para ajudar. Então, play bem. Ok. Oh, certo. Antes de esquecer... Se um abençador é perdido por malice... Ou seja, se seu coração é tainted por escuro... Seu espéria pequeno espírito... Vai tornar escuro e se tornar um escuro. Então você está dizendo que se nós vermos um escuro... Se alguém... Se alguém caiu em escuro. Isso. Exatamente. E se você não parar esse espírito renegado... Isso vai plantar escuro em os outros. E você vai ter um armeio de escuro em suas mãos. Beware. Então... Se nós vermos um desses escuro em algum lugar... Nós precisamos tirar isso no lugar. Não! Eu não vou deixar você fazer isso! Não é outra Toussaint. Porra. Lógico que é assim. É lógico que é assim. Não é outra maneira. Não é outra maneira. Porra. É uma maneira simples de resolver isso. Se nós todos lutarmos espíritas, então sabemos. Infelizmente, há vários alunos em nossas unidades. Seria fácil para todos nós lutarmos uma cirurgia que não é um sonho. Eu tenho medo que sua sugestão não nos ajudará a chegar no fundo. Sim, nesse caso... Quem quer dizer que o sonho que você viu é um de nós? Pode ser a qualquer um em nossas unidades. Isso é extremamente impossível. Você lembra o alunos que os alunos fizeram para fazer eles mais fortes? Nós geralmente não nos preocupamos com o que eles têm em sua disposição. Mas... Eu acredito que essas alunos foram os sonhos. Os alunos? Eu sei que quando eles estão equipados, eles têm o poder para recolher uma energia escura. Mas eu pensei que todos nós acreditamos que isso era bem. A recolha é bem. Mas usar aquele poder... É o equivalente de usar o poder da escuridão. Escuridão. Simplesmente escuridão. É um grande plano. Todo mundo sabe que todos os espíritos são o mesmo. E os alunos existem em espadas. Não há modo de dizer. Então, o que agora? Como nós descobrimos quem está atrás disso? Como nós descobrimos que esses alunos não pudessem ter sido acreditados por qualquer pessoa? Eu acredito que é um dos nós aqui, neste quarto. Não, Ira. Eu concordo respeitamente. O que é a prova que nós temos que os alunos estão ligados com o poder da escuridão? Ou se um sonho é a culpa? Não devemos simplesmente entrar para conclusões. Ira. Algum líder que você é. Você conseguiu plantar os sorrisos de dúvida em todos nós com essa conversa. O que? O que? Você esperou que os alunos não se acreditassem com essa acusação de sua? Isso foi louco. Eu disse, isso é suficiente. Não parece para mim que o mestre fez o errado escolha. Espera. Onde você acha que você vai? Eu acho que estamos terminados aqui. Eu confio que você mantém todos nos mudanços. Bom, o resumo da história, tem um X9 no grupo. Tem um X9 no grupo. E não se sabe quem é, pode ser qualquer um. Isso não é como você. Uma página perdida. Algo está perdido do nosso livro de profecias. É uma página perdida do livro. Cada um deles tem uma cópia do livro das profecias, que fala o que vai acontecer no futuro. O objetivo desses mestres aí é manter a ordem das coisas. E como essa coisa com o Traitor se conecta? Como eu disse, não há onde para ser encontrado. No meu livro. Ira. O fato da página ter desaparecido dos livros, ensinou que alguém chegou e arrancou para que eles não soubessem do Traitor, entendeu? O cara foi esperto. Olha lá. O traidor chegou e tirou tudo de todos os livros. Então ninguém sabe quem é o traidor do bagulho. A gente sabe para onde o mestre foi também, tá? Eu prometo de manter um olho perto dos outros. Eu vou manter você informado, como sempre. Obrigada. Claro. Afinal, isso é o que o mestre me pediu. Essa frase vai tomar importância do caramba no terceiro jogo. Bom. É isso. E vocês entenderam que cada uma dessas pessoas, cada um desses mestres aí, desses foretellers, que tem a máscara, cada um tem uma união que contém diversos guerreiros da Keyblade. Entendeu? Então é como se cada um tivesse uma elite diferente. Flashback. Sempre que aparece o mestre dos mestres, é um flashback. Beleza. Então não tenha medo de falar. Mesmo que eu diga, observe, você vai precisar ser o mediador. Ensure que as pessoas se juntem. Eu entendo, mas... Sem você ou o Luxu, Para formar e manter nossas próprias unions, é... É um pouco nervoso, para ser honesto. Oh, vamos lá. Como, não um pouco. Talvez eu nunca desaparecer. Espera. Você... Queria eu ir? O que? Não, claro que não. Eu estava brincando. Oh. Entendi. Eu entendo que mudança pode ser difícil para todos. Mas... As coisas precisam continuar em frente. E você precisam continuar em frente. E você precisam continuar em frente. Senão você só vai ficar por trás. All alone. Agora que você sabe o que o futuro tem. Envy... O que diz o seu coração? É. Não. O que eu digo é uma coisa. Você é o que o seu coração sente que é certo. É certo. É certo. Ok. Um... 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 Apenas um de nós. Talvez... Há algo que ele não nos disse. E ele precisa nos dizer! Como ele nos olha com desespero? Nós somos seus comandantes! Eu não nos chamaria de comandantes. De qualquer forma... Poder você chegar ao ponto? Eu sei que você não nos chamou aqui apenas para desculpar. Eu quero que os três de nós formem uma aliança. Mas alianças é nos abençadas, Ed. Eu sabia. Eu tinha uma sensação que ele chegaria a isso. Então, nós nos juntamos as forças, então confrontamos a Ira? A confrontar ele é importante. Ira não muda sua mente. Eu sei que há escuridão no trabalho. Não há dúvida. Mas... Eu não acredito por um segundo que há um traidor entre nós. Infelizmente, Ira não compartilha a mesma confiança. Ele só perdeu tempo tentando descobrir quem é o traidor. Mas a escuridão não espera. E nem nós devemos. Nós precisamos nos juntar agora. E encontrar uma maneira de lutar! Hum... Eu acho que isso faz sentido. Eu concordo que precisamos fazer algo para lutar a escuridão. Mas combinar nossas alianças? Isso foi estrictamente abençado pelo mestre. Ele não está mais aqui. Eu estou indo. Mas vamos ser claros. A aliança está apenas entre nós dois agora. Eu não quero meus membros de união envolvidos. Gula! Eu quero... Eu quero seguir os ensinamentos do mestre. Entendi. Essa é a sua escolha para fazer. Você deve fazer o que você sente que é certo. Sim. Por favor, Aced. Você conhece Ira e Envy? Eu não falo com Ira sobre isso por razões evidentes. Mas eu pedi Envy para nos juntar. Você quer ver mim? Gula... Ava... O que você está fazendo aqui? O que é o significado disso? Escute-me, Envy. Eu quero uma aliança entre nossas união. Gula aqui já concordou. Você vai nos juntar e juntos... E juntos... Nós não temos uma escolha! O mestre está chegando e precisamos combinar nossa força para agir contra ela. O mestre nos ensinou com um papel diferente de nós. Ele nos ensinou para manter nossa união separada para manter a equipe de poder. Ele nos ensinou que qualquer equipe de uma equipe de poder mais poder, que leva a escuro. Eu sei que você não esqueceu. Talvez... É você que foi pintado por escuro. Eu... Estou pintado por escuro? Então, o que é você, Envy? Você espia nos e reporta tudo o que você vê para Ira. Você realmente acha que não tem escuro no seu coração depois do que você fez? Porque esse é meu papel. Para nos observar, sim. Mas não para declarar tudo o que nós dizemos e fazemos para Ira. Isso é... Para tudo o que nós sabemos, você e Ira podem ser alias, escutando por trás de nossas costas. Isso é suficiente. Ela é X9, mas não é a traidora. Pelo menos até agora. Não sei quem vai ser o traidor do rolê. Cara, essa cidade deve ser tão legal se explorar, uma cidade tão bonita, velho. Quando vai parar? Eu não quero que nós nos tornemos contra um outro. Mestre Alva! Oh! Olá! O seu nome é Efemer, certo? Sim. Ei, posso te juntar? Ele, até onde eu sei, é um parceiro nosso. Tipo, no jogo mesmo, no celular. Ele é um parça nosso. Um parça do protagonista, no caso. O que aconteceu? Hum... Um longo dia. Você lembra o que você me perguntou antes? O porquê as unidades competem contra os outros, ao invés de trabalhar juntos. Na verdade... Eu sempre me perguntava o mesmo. É só porque o Mestre disse assim? Sim. E como assim, devemos obedecer. O Mestre disse assim. Então é isso. Mas no tempo... Eu realmente comecei a me perguntar. Você me disse que você procurou respostas. Que você queria resolver os mistérios deste mundo. Bem... Eu acho que é como as coisas deveriam ser. Nós precisamos perguntar as coisas e... pensar por nós mesmos. Uou! Você realmente não é você mesmo hoje. Eu acho que até os foretellers têm seus dias de fora. Os foretellers são os mestres, tá? Talvez falar sobre o livro vai te assustar. Não é uma chance. Awww... Você estava tentando pegar um pouco rápido em mim. Não, não. Eu estava brincando. Se você diz assim. Mas... Para ser honesta... Eu acho que seria ótimo se todas as Unions pudessem trabalhar juntos e ser amigos. Você sabe... Eu fiz um amigo de outra União hoje. Não foi muito de um falador. Talvez apenas um falador. Nós nos encontramos novamente amanhã. Como protagonistas do jogo de celular. Então... Você melhor ir para casa e ter um pouco de dormir. Ok. Obviamente não vai mostrar o protagonista do jogo de celular, porque... Eu não sei o que te levou. Por favor. Então não tem como mostrar aí. Senão vai ficar meio... Né? Vai ficar meio WTF. Então vamos mostrar um monte aí. De personagens... Que são das Uniões diferentes. O pior que acontece... Eu estaria feliz de levar o futuro para os filhos que veem o mundo. No jeito que você faz. O outro lado. 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 A história dessa franquia aí. Do Ki no caso. Do X. Do X. O outro lado. Eu acho muito intrigante. Muito interessante. O outro lado. Parece que a Seda e as Unions são agora alivadas. Então o X. O outro lado. O outro lado. Não. Eu não acredito que ele é. Por que isso? O X. O outro lado. A União é uma forma de cumprir força para oposar a escuridão. Então eu acredito que o coração ainda é a luz. Mesmo assim, a formação de alivadas foi simplesmente por favor do Master. Sim. E os ensinamentos são absolutos. Por isso. Eu vou tentar persuadir Gula para dissolver a aliança deles. Então eu vou fazer isso. Não. Por favor, deixe-me fazer a conversa. A sua intervenção não vai fazer nada mais do que aposar a Seda. Ok. Eu vou deixar para você. E uma coisa mais. A Seda começou a perguntar os dois de nós. Como precaução, meus relatos serão menos frequentes. Eu não quero que ele tenha a ideia errada. Por favor. Sim. Sim, eu vou. É. Ela é a mediadora da parada, velho. Ela é a pessoa que vai ficar em cima do muro, só que passando as informações aí pro... Pro Ira, no caso, que é o líder da porra toda. Ele é o responsa do rolê, velho. A toa que é um unicórnio, velho. Unicórnios arrebentam. Alguns meses depois. Já passou um tempão. Já passou um tempão. Eu acho que estou terminando. Você está terminando com o que? A aliança. Eu acho que é hora de chamá-la de descer. É. 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 Essa aliança é significativa. Mesmo Envy concorda. Envy? Envy? Uh oh. Você não deveria saber. Envy? Vai tomar um cacete? Vai tomar um cacete, velho. Talvez. Mas eu sou o que decidiu fazer isso. E eu já te contei porque. Nossa. Nós ainda não sabemos quem o traitor é ainda. E é exatamente porque. E é exatamente por isso. O rapaz. Esse bicho estressado, velho. É um ursão da porra. Eu só... Não posso confiar em ninguém mas eu. Não você percebe que você não vai ter uma chance contra a escuridão em sua própria? Desculpa. Minha mente está feita. Gostei de segurir. Ele tem a cabeça própria já feita dele. Ele não vai pelos outros, não. Envy. Você vai desistir disso. Esse Uyrton eu não gosto não. Não gosto dele. Acho que se as coisas não forem do jeito dele ele fica puto. Não gosto de gente assim. Pra mim já deveria ser banido do universo. Caso de assédio. Você já está aqui há muito tempo? Meu Deus. Não. Ah, flashback. Então, o que você queria? Ah... Você... Não esqueceu, não? Você é o que me chamou aqui. Ah... Eu estava brincando. Eu não esqueci. Dê-me um pouco de crédito aqui. Eu estava apenas testando-te. Tem esse cara muito daora velho. Certo. Agora. Agora. Permita-me dizer-te sobre o seu reino. Você vai ser o cara da direita. O que? O cara da direita da direita? O que você quer dizer? Bem... Ira vai ser o novo líder depois que eu saí. Você vê? Então... Apenas por ela. Não se decepciona. Explique-me, mestre. O que você quer dizer que Ira vai ser o líder? Para de reclamar. Isso é uma decepção que eu ouço? Você queria ser o líder? Não. Eu quero dizer... Se você me pediu ser o líder, isso é uma história diferente. Mas eu não estava tentando... Você realmente quer ser o líder, hein? Eu... Bem... Eu sei que você quer. Mas isso não é suficiente. Qualquer pessoa pode dizer... Você é uma grande promoção. Boa trabalho! E se torna a sua cabeça, mas o entusiasmo não faz um bom líder. Ira precisa de alguém como você para dar um apoio na direção correta. Eu concordo. Ira é definitivamente o mais valido entre nós. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bom líder. Então, se resolve. Espera. Eu concordo que ele é valido. Mas por que precisamos de um novo líder, mestre? Isso significa que você não vai nos ensinar? Bem... Eu posso desaparecer um dia. Bem... Eu posso desaparecer... Dessepear? Dessepear? Por que? Onde? Speak up sooner, se você está ouvindo. Foi engraçado para mim. De qualquer forma... Eu não sei se eu vou desaparecer ou não. Isso é qualquer pessoa agora. Mas... Em qualquer caso... Você precisa apoiar o seu próprio. Nós sabemos que ele é muito sério. Ele sempre está pensando e pensando e pensando atrás do Unicórn, mestre. Então, todos vão estar contando com você para você apoiar ele em ação. Oh... Certo. Você pode não ser completamente feliz com seu papel. Mas só se lembra que é o mais importante. Capisce? Eu vou elaborar? Fazer o Iroh o líder é tudo bem na teoria. Mas em algum tempo depois você pode pensar... Oh... Ele está terrível com isso. Mas... Em qualquer caso... Vai ser o seu trabalho para entrar. Quem sabe? A sua liderança pode ser apenas o que todos precisam. E isso é o seu verdadeiro. Então isso aí foi meio que jogado no ar pelo mestre. Eu acho que já estava tudo premeditado por ele. Eu acho que é ele que está mexendo com a cabeça de todo mundo. Há anos que o mestre saiu. É hora de eu completar o meu verdadeiro papel. Não está explicado. Cacete, velho! Nossa, já começou o caçaba aí, velho. Pau no meio da cidade. Por que você está no meu caminho? Por que você está no meu caminho? Eu estou protegendo o equilíbrio. Justo como o mestre nos disse. Você precisa virar os seus sentidos. Se não fazemos algo, a luz vai expirar. Então não podemos evitar o futuro que está chegando. Nós precisamos defiar o mestre. Para proteger o mundo. Você está dizendo que ele estava errado? Ele não está mais aqui. Eu não vou deixar a sua propícia vir a verdade. Eu não vou deixar o mundo caçar em escuridão. Você caiu! Você... Aí você cagou no pau, né, meu amigo? Jesus Cristo, velho! Nossa, decapita, 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 decapita! Que chablau, velho! A pessoa é forte, velho! Vai mexendo com a galera! Puxa, está rindo do que, velho? Ah, o espírito da mina. Ava! Ava! Over here! Inidi! Asen! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu descobri o que é o traitor? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, agora lascou, meu querido. Cadê o urso agora? O que está acontecendo? Rapaz! Essa bagaça é intensa, mano. É realmente, parece que... Parece que identificaram um traidor então? Será? Será? Nossa, velho. Virou a vua Augusta aí agora. Mataram ele? Mataram ele? Mataram ele? Ah... Oh, c... Master! Master? Eu sei... Se você está ocupado, eu sempre posso voltar mais tarde. Claro. Oh! Não! 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 Agora, onde... Ah, aqui está! O que é isso? O cara é muito zueiro, velho. Isso é do livro de Prophecies. Mas... Sim. É uma página que não está em nenhum dos seus livros. E o que está escrito aqui é... O seu papel. Você tem que encontrar o traitor escondido entre vocês. E parar eles antes de ser muito tarde. E para te ajudar a encontrar o traitor... Eu entendo. É por isso que você nos deu todas as tarefas diferentes, não é? Se alguém devia-se do trabalho que eles tiverem, nós podemos facilmente concluir que eles são o traitor. É brilhante! É verdade. A forma de roubar minha raiva, Showoff! É não verdade. O meu plano era de abrir a sua mente com sua grandeza. O seu jaw deveria ter caído na terra, meu geniês. Eu adoro esse cara, mano. Na moral, hein? O que... A minha lógica errada? Oh, você está certo. Então? Eu acho que agora você ganhou seu tempo na linha, Lá. Mesmo que há um traitor, acte normal e mantenha focado. Confira em ninguém, mas você. É... O mestre está controlando a porra toda, velho. Ele já sabe onde jogar cada um deles, velho. Esse maluco é muito foda, velho. Além de ser engraçado pra caramba também. Meu cristo. Bom, foi revelado então quem está com a página, pelo menos. Será que eles mataram o cara da máscara de orço? Isso é realmente uma pergunta legítima. Porque essa é a primeira vez que eu estou assistindo esse filme por completo. Tá? Prestando atenção mesmo. Ah, não. Me mataram, não. Ele só ficou cansadinho. Oh, dó. Ele está. Você sabe o meu papel? Ah? O livro que você colocou, são completos. Uma página que tem perdido. Uma página perdida! Essa página? Naquela página, é escrito que há um traidor. O mestre me disse... ... para encontrar e parar aquela pessoa. Eu te chamei, meu amigo. Mas nunca mais, Gula. Não importa para mim se você acha que eu sou o traidor, e você quer me derrotar. Você conhece que havia um traidor, e você só assistiu silêncio enquanto lutamos. E eu não te desculpe por isso. Você compreende que eles ficam nas suas costas. Só desculpe! Não me desrespegue! Nossa! Rapaz, o pau está comendo solto, velho. Por favor, desculpe! Por favor, desculpe! Você também. Por favor. Caralho, rapaz. Parecia! Por favor é preciso tudo disso? Por favor! Essa longa tava aí pra salvar ele, velho. Meu Deus do céu. Carai, velho. Não esperava por essa, não. O maluco já tá todo arregaçado, velho. Olha lá. Isso não é o que me trouxe aqui hoje. Eu gostaria de me cumprir o papel que me ofereceu. Isso é tudo. Não é nosso lugar tentar mudar os eventos do futuro. Isso não é nossa missão. Nós estamos aqui para garantir que a luz vive. Com apenas cinco luz, não podemos perder nenhum. Você ainda me conta como uma das cinco luzes? Claro. Ah, respeita tanto que queria conspirar pra cima dele, né? Olha lá. Descobriu a parada. Olha lá. Descobriu a parada. Sim. Era o papel dele. Fazer o que? Eu disse. Eu vou lidar com essa questão. Por favor, mantenha para você mesmo por agora. Entendido. Deixa pro unicórnio resolver que ele tem a chave de tudo. Eu preciso ver aquela última página. É, aparentemente até agora ninguém morreu. Não. 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 Não só você tem a sua união, mas você também trouxe os maiores ferramentos de ferramentas 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 O que era o meu papel? Ah, então tá tudo certo. Eu não sei exatamente. Ele só me pediu para deixar o Gula. Seus olhos... Eles eram... Escolhidos. Eu estava preocupada que ele faria algo terrível. Eu sabia que eu não podia dizer onde o Gula estava. Então... Ele voltou e saiu. Eu entendi. E o Gula? O que ele estava fazendo? Eu não sei. Ele está saindo. O Gula sumiu. Ser humano é uma merda, mas sempre tem que dar uma merda diferente. Alguém está saindo. Alguém está saindo. Eles estão indo direto. Cuidado dele. Que coisa mais fofa, gente. Quem será que está indo aí? Ira? Ira. Eu sei que o Gula está aqui. O que? Eu sei que o Gula está aqui. Me diga onde ele está. Mas por que? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem preocupação. Não. O que? O que você vai fazer? Eu não vou deixar você perto dele. Então é isso. Tudo bem. Eu vou. Nossa, fácil assim? Fácil? Bom, tá. Gula, o que você está fazendo? Gula, o que você está fazendo? Algo aconteceu? Ira estava aqui. Você queria que eu te deixasse. Eu sabia. Finalmente, ele veio para isso. Vem para o que? Todo mundo quer saber sobre a página perdida. A página perdida? Sim. É uma página que o Mestre me deu. Ela não existe em nenhum dos nossos livros. Ela tem uma passagem sobre uma perfeição inévitável. Ela fala sobre... Aquele que leva o sigilo. É isso. Então... Eu não sei o que fazer dele, para ser honesto. Meu papel... É descobrir quem ele é. Eu suspeito que ele disse e fui confrontar ele. E olha o que aconteceu. Por que você me diz isso, Gula? Eu tenho o suficiente para pensar em manter com os ensinamentos do Mestre. E a minha ordem. Sempre caminando a direita direita. Eu fico por basear minhas acções sobre o que está escrito naquela página perdida. Tudo na passagem é ambíguo. Por isso... Eu preciso descobrir. Mas como? Por perguntar ao Mestre. Mas ele não está mais aqui. Eu vou suminhar o Reino dos Reino dos Reinos. O que? Então ele não terá mais escolha, mas de voltar. Suminhar o Reino dos Reinos é permitido. É exatamente isso. Por que? O único jeito para ele voltar é para romper as Reino dos Reinos. Se as coisas não mudarem, o mundo todo está perdido. Mas... Para passar por isso... Eu vou precisar de Lux. Eu não tenho quase o suficiente. Você sempre faz o certo. Me ajuda com isso. Então... Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Eu não farei isso, não. Desculpa. Eu sei que você quer que o Mestre voltasse. Mas você não sabe como a Summonar o Reino dos Reinos vai afetar o resto do mundo. O Mestre... Por uma razão. Eu tenho medo de não te ajudar. Eu entendi. Espera que seu amor seja o seu nosso limpeão. Hecha que seu coração seja sua liga guia. Um gul está em uma missão para obter Lux. Ah, isso explica por que Ased e Ira também estão, eles estão tentando manter o equilíbrio. Mas, isso não é o equilíbrio que nós esperamos manter. Se todos estão coletando luz, apenas para eles mesmos, os cidadãos de cidadão vão logo virar contra um outro, o que levará para a guerra da Keyblade. E o que está escrito no livro, tudo isso acontecerá. A luz vai expirar. Invi, o que você vai fazer? Eu também vou pegar luxo. Não importa o que, a equilíbrio deve ser mantido. Ava, você faz o mesmo. Nós temos... Deixar o inevitável. Certo. Quero... 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 O que escreveu na última página do livro vai acontecer. O mundo todo será perdido na escuridão. Mas, mestre, não há nada que podemos fazer? Bem, isso me traz para o seu papel. Você pode ser a única esperança para manter a luz do que se expira. É, está vendo? Ele é o esperto da parada. É, está vendo? Ele é o esperto da parada. Deixe-os voarem para outro mundo. E crie-se uma organização separada. É, está vendo? Ele é o esperto da parada. Deixe-os voarem para outro mundo. Eles manterem a luz da luz. Você realmente acha que eu sou a pessoa certa para isso? Ava, você é a única pessoa para isso. Eu entendo. Está lá, esse realmente era o papel dela. Como solicitado pelo mestre dos mestres dos mestres dos mestres dos mestres dos mestres. Vários personagens aí do jogo. Como se fossem vários jogadores diferentes que jogam no online. Você é a nossa esperança. Uma guerra que pronto vai se apagiar. Os que lutam para proteger a luz. Os que lutam para proteger suas armas contra seus alianos. Por causa da loyaltia para suas próprias unidades. Para ser honesto. Eu não sei o quanto eu posso guiar todos vocês. Mas o que você deve lembrar. É que qualquer um pode perder a sua própria escuridão. Mas não haverá ganhadores. Tudo será perdido. Só que todos vocês que são as fãs de esperança. Quando o tempo vem. E há guerra. Você não tem que lutar. Mas em vez de você deve sair de aqui para o mundo fora. Essa treinagem é para ajudá-los a realizar essa tarefa cruciala. O futuro está em todas as suas mãos. Como é a luz do mundo. O futuro está em todas as suas mãos. O futuro está em todas as suas mãos. Tá lá. É assim que algumas pessoas sobrevivem. Pelo que eu entendi, né? Na guerra, na treta toda. Casa de luxo. O luxo é o cara que está com a caixa. O dever dele era fazer alguma coisa. É esse olho aí, ó. É o olho do Iluminati. É o olho que tu não vê. O nome da Keyblade não é o nome. Ou seja, ou seja, a Keyblade tem um olho em ela. O meu olho, para ser exato. Ah, você acha que isso é louco, não é? Não. É, sim. De qualquer forma, sobre o seu papel. Você precisa passar esse Keyblade para o seu aprentice e depois ele para o seu, para que o meu olho possa ver o futuro. Olha lá, olha que plano genial. Bingo! O fato de que ele existe é proof de seu sucesso. Isso significa que você tem treinado um aprentice. Passou essa Keyblade. E se tornou seu papel. Congratulados! O que é o que é? Que maravilha! Você fez um ótimo trabalho. Pelo menos espelha um pouco. Sim, o fato de existir um livro, quer dizer que ele fez a coisa certa, porque já viu o futuro. O livro das profecias, no caso. É, vai ficar sem livro. Exato. Que segredo! Que segredo? Eita peste Bom, vocês entenderam, né? O trabalho desse cara aí É Proteger essa caixa E essa Keyblade que o mestre deu pra ele Com o olho É pra esse cara ir passando de geração Pra geração, porque esse olho que tá na Keyblade É o olho do mestre E vai fazer com que ele veja as coisas no futuro, entendeu? Como se ele estivesse passando uma máquina do tempo E sim, essa Keyblade eventualmente Será do Zerranort Como ele usa no Birds by Sleep Tá lá, acabou Rapaz, minha cabeça tá explodindo De curiosidade, que eu quero muito saber O que tem nessa porra dessa caixa, véi Mas é isso, tá lá, véi Caras, eu vou falar pra vocês Como eu já disse um pouco mais cedo Essa foi a primeira vez que eu assisti por completo esse filme Tá, eu só tinha assistido o começo mesmo E eu meio que falei Ah, deixa pra ver isso depois, tá ligado? E fui deixando, fui deixando E essa pra mim foi a oportunidade perfeita pra assistir Cara A história é bem mais Bem mais gerada até o ponto Bem mais simples de se entender do que eu imaginava, cara Foi bem simples Basicamente o mestre dos mestres Ele tem o livro das profecias Ele sabe tudo que vai acontecer no futuro Graças a essa Keyblade que tem o olho E ele dá um papel pra cada uma dessas pessoas Pra manter a ordem E aí rola toda uma conspiração Mas ele já sabe tudo que vai acontecer Ele já sabe porque já aconteceu, véi Porque o olho que tu do vê já foi lá pra frente Já, enfim É uma máquina do tempo, isso Mas eu tô muito curioso pra saber o que tem dentro dessa caixa Eu sei que praticamente todo mundo também tá Espero que isso seja respondido no Kingdom Hearts 3, véi O que que tem nessa caixa? O que que tem nessa caixa? Tem o teu nude Tem o nude do mestre O que que tem aí dentro, véi? Eu não sei Mas a gente vai descobrir logo menos, gente Cara, esse filme foi fantástico Eu realmente preciso pegar pra jogar o jogo, mano Porque isso me deu mais interesse ainda, véi É porque eu não tenho muita paciência pra jogar, tipo Jogo online, jogo de celular Não tem muito saco, véi Eu não costumo durar muito jogando Mas só pelo fato da história Eu acho que seria bem interessante eu pegar e jogar algum dia Pra ver como é que é E tal Falam que é bom Falam que você tem que ficar farmando um monte de medalha Tem uma coleção enorme, véi Essa música é foda A cara foi foda Eu me pergunto se eles vão voltar a aparecer na franquia Talvez no 3, em algum formato de flashback Mas pra vocês terem uma noção de como os gráficos estão lindos, tá ligado? Esses gráficos estão maravilhosos, véi Na moral Muito bom, véi Muito bom E vocês veem, ele aí resumiu bastante, né? Acontece muito mais coisa no jogo em si Mostra a guerra das Keyblades acontecendo mesmo Como vocês viram lá no começo Que apareceu algumas cenas do jogo em si, né? Teve coisa que saiu depois desse jogo ainda Pra complementar ainda mais Só que eu acredito que o que a gente precisa saber mesmo Tá aí nesse filme O resto será explicado aí no próximo game Mas foi bem bacana, cara Foi bem bacana mesmo Tipo, dá pra você se envolver com todo mundo Bem legal, véi Bem legal a história Mais simples do que Dream Drop Distance O que pra mim já tá ótimo, véi Dream Drop Distance é uma viagem Que puta merda, véi A galera lembra desse jogo e já começa a chorar, véi O jogo é bom, mas é uma brisa Que puta que pariu, véi Tá tudo bem Faz parte Ahn... GG então, galera A música do Rock está se tocando Será que vai ter mais alguma coisa complementando essa parada aí? Me pergunto isso Me pergunto se vai ter Vocês veem, só pra esse filme aí Já tem uns créditos do caramba, véi Tem coisa pra caramba aí pra acreditar, véi Muito louco E o que aconteceu com o Mestre dos Mestres também? Tipo, isso não foi explicado O que aconteceu com ele também não foi exatamente explicado Mas isso eu tenho certeza que vai ser colocado no terceiro Mas vamos ver, né Vamos ver o que vai pegar aí Essa aqui Blade é da hora, véi Não, não, nem Essa aqui Blade é foda do caramba, véi Maravilha, véi Maravilha Bom, acho que é isso, galera Acho que fechou então, por enquanto Espero que vocês tenham gostado desse filme aí Eu achei bem bacana, como eu já disse Agradecimentos aí ao Lontra e ao V-Cypher aí novamente Eles traduziram essa bagaça maravilhosa E é isso aí, meus queridos A gente se vê aí na próxima E vamos continuar teorizando aí Porque logo menos teremos muitas respostas Então é isso Galera, falou Até a próxima Beijo É nóis Tchau 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 Tchau